Oi turminha, tudo bem com vocês? Turminha, hoje é dia de entrevista. Vocês gostam muito de brincar de entrevista, vocês gostam de entrevistar o papai, a mamãe ou o irmãozinho se estiver aí pertinho, não é verdade? Mas hoje vai ser um pouquinho diferente, hoje quem vai entrevistar você será o papai ou a mamãe. Vamos começar? Para a realização dessa atividade, peguem essa folhinha, peçam auxílio se não encontrar. Agora, dê a folhinha para o papai ou para a mamãe, porque eles irão fazer a seguinte pergunta para vocês. Primeira pergunta, qual é o seu nome? Você responde para o papai ou para a mamãe, o seu nome. Segunda pergunta, quantos anos você tem? Responde para o papai ou para a mamãe, o papai ou mamãe vai anotar lá. E a terceira e última pergunta é, quantas letras tem o seu nome? Responde também para o papai ou para a mamãe e eles irão responder essas perguntas. Combinado? Podem brincar bem divertido de entrevista com o papai ou com a mamãe e podem também falar para eles, fazerem mais perguntas para vocês. Tudo bem, turminha? Boa atividade, nos encontramos na linha remota. Tchauzinho! Tchauzinho!